É o seguinte, eu quero passar para vocês como fazer uma troca, certo? De inscritos, né? Ou seja, você que tem vários canais, né? Como fazer essa alternação de contas, tem pessoas que a vez se confundem, né? Mas antes disso eu quero deixar para você um bom dia, um boa tarde, um boa noite Seja qual for o momento que você assistir este vídeo Que você seja alcançado por essa saudação Se for bom dia, boa tarde ou boa noite, tá certo? É isso aí, e quero também de antemão pedir que você não se esqueça de se inscrever nesse canal No canal do YouTube do Eliezer Manoel Evangelista Inscreva-se nesse canal, você pode dar um joinha, né? Curtindo aí, pode também tecer alguns comentários E também compartilhar com seus contatos, tá certo? Vamos nessa então, vai? Partir para a situação de trocar inscrito ou de fazer várias inscrições com alguém Digamos que você tenha 5 ou 10 contas, ou seja, mais que uma conta Eu vou passar só um simples exemplo aqui Você clica no ícone de YouTube, como eu fiz aqui agora, certo? Aí você, no caso aqui, eu aqui vou só sair porque eu já estava logado Pronto, aí no meu caso aqui, no seu caso mesmo, você pode logar, clica nesse ícone aqui em cima Aí fazer login, certo? Aí quando você clica em fazer login, aí eu aqui como tenho 10 contas, aí aparece as 10 Mas se você tiver 5, logicamente vai aparecer as 5, né? Então, eu vou considerar umas 2 ou 3 para você sentir como é que é Você que tem várias contas criadas, geralmente vai aparecer assim, aquela lista Aí você, por questão de sequência, clica no primeiro, depois que logou, né? No primeiro, pronto Esse primeiro é o que está habilitado para você trocar a outra conta lá Você volta, faz um retorno, até o ícone do WhatsApp, certo? Eu voltei demais Pronto, o ícone do WhatsApp, vem nele Aí localiza a pessoa com quem vai trocar Vê lá o, por exemplo, o link dele, né? Eu vou clicar no link dessa pessoa, entendeu? Muito embora eu aqui nessa pessoa já esteja inscrito Que eu fiz a inscrição dele nesse estando Aqui está inscrito, mas se eu não tivesse inscrito Aqui onde tem a palavra inscrito, ia estar inscrever sem letra vermelha Eu ia prontamente clicar aqui para se inscrever, né? E se for o caso, dá o like Bom, inscrever-se e dá o like Aí eu volto novamente para o ícone do YouTube Para que eu possa acessar, alternar para outra conta Geralmente a pessoa dá dois toques para trás para acessar o ícone do YouTube Eu venho novamente para ir para a próxima conta Clico no YouTube, já estou logado Vou só clicar no ícone aqui para alternar Eu venho aqui, alternar conta Certo? Aí apareceu ali, já está frisado o primeiro que eu fiz Agora vou para a segunda Canal Alegria Pronto, esse é o segundo canal Vou fazer a troca lá de novo Fazer a inscrição no mesmo professor ou no outro Então, escolher aqui Novamente essa pessoa aqui Aí vem aqui O link dele Eu já estou inscrito Estou só demonstrando, né? Abriu novamente Aí eu venho aqui, ó Entendeu? Suponha se eu quiser clicar aqui E inscrever-se E no like Aí eu fiz a segunda conta Me inscrevi com a segunda conta Vou fazer só a terceira Para você ver como é o sistema Aí agora, novamente o ícone do YouTube Eu vou lá no, né? No principal Para alternar a conta Aí eu já vou para a terceira Já Para fazer a terceira Transferência de Subscrição Para quem eu quiser fazer Bom, aí eu volto aqui agora Novamente Do WhatsApp Para localizar a conta Com quem eu estou fazendo A inscrição Aí aqui vem, ó Entendeu? Novamente Acessar o link E o mesmo procedimento Já estou inscrito também Mas eu estou só demonstrando Para você ver Como é que é o processo Estou inscrito já, né? Não vou cancelar Porque eu já estou inscrito Aí tudo bem Aí é isso aí que se dá Certo? Eu vou só Desinscrever E inscrever Para você ver Como ele de fato fica Fica assim, ó Inscrever-se Certo? E eu vou dar um dislike aqui Para você ver Como o Jamei vai encontrar Você vai encontrar assim A palavra vermelho Inscrever-se E o joinha Que é esse polegar Para cima Vai estar apagadinho assim Então eu venho aqui Clico em inscrever-se Aí ficou inscrito E clico no joinha aqui De 44 para 45 E fica a mãozinha azul Entendeu? É assim o procedimento Todos eles Que você não tiver inscrito Sempre vai estar vermelho Para você se inscrever Tá certo? Espero que você tenha gostado aí Mas não esqueça de sair Sem dar o like não, né? Inscreva-se no canal Olha aí abaixo Se de fato abaixo Tiver como você viu aqui Vermelho Inscrever-se Você clica em inscrever-se E vai ficar assim Embaixo aí É inscrito Então no meu canal Faça também isso E vamos nessa Vamos divulgar o canal Vamos fazer comentário E vamos fazer valer Ok? Um abraço Tchau, tchau